Não nasci para o pecado Eu nasci para o altar Nasci para adorar Eu nasci para a visão Do coração de Deus Eu nasci para o altar Nasci para conquistar Eu não vou retroceder Eu nasci para Deus Eu, eu, eu nasci Para Deus Eu, eu, eu nasci Para Deus Eu nasci para Deus Eu, eu, eu nasci Para Deus Eu, eu, eu nasci Para Deus Eu nasci para o altar Nasci para adorar Eu nasci para a visão Do coração de Deus Eu nasci para o altar Nasci para conquistar Eu não vou retroceder Eu nasci para Deus Eu, eu, eu nasci Para Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Ah, você tem um dono Você não nasceu pra um pecado Você não nasceu pra vergonha Você não nasceu pra desgorra Você não nasceu pra derrota Pro pânico, pra loucura Você nasceu pra Deus Eu, eu, eu nasci 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 pra Deus Eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus Ah, eu tenho certeza disso Pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu nasci pra Deus Eu, eu, eu nasci pra Deus Eu, 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 nasci pra Deus